Homens, fujam de mulheres que no primeiro encontro vocês conseguem levar elas para motel. Fala, cowboys! Beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, créditos do vídeo a Débora Oliveira, tá? Que já apareceu aqui no canal e com toda certeza em vários outros, porque ela tem uma pegada de tentar apresentar o máximo da realidade que ela entende, tá ok? Então, dentro da argumentação dela agora, nós vamos falar sobre isso. A mulher que aceita ali uma relação íntima logo no primeiro encontro, ela é interessante ou não para relacionamento? E também a ideia de que o homem, ao mesmo tempo que quer ali a relação íntima, ele não vai premiar a mulher que entrega isso a ele, né? Aonde está talvez a... vamos chamar de hipocrisia? Não é bem essa a palavra, né? Mas foi o que veio agora na minha cabeça. Até que ponto isso é válido ou não, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas primeiro a gente precisa conhecer a argumentação da Débora, né? Então o vídeo ele vai passar na íntegra aqui para vocês e aí eu passo as minhas considerações, os meus acréscimos, enfim. Tá bom? E é claro, se você tiver interesse em patrocinar algum vídeo do canal, entre em contato pelo WhatsApp, ok? Então vamos dar uma olhada no que a Débora tem para dizer sobre isso. Homens, fujam de mulheres que no primeiro encontro vocês conseguem levar elas para motel. É isso mesmo. Mulheres que dá no primeiro encontro são mulheres descartáveis. São mulheres que fazem isso com vários homens. E se ela vim com aquela desculpinha, aquele papinho, aquela lenga-lenga que você é o primeiro, que com você foi diferente, que não sabe o que aconteceu com ela? Mentira! Ela está tentando disfarçar a safadeza dela. Na verdade, se ela sentiu vontade de ir para um motel com o cara no primeiro encontro lá, conheceu a noite numa balada e sentiu vontade de ir, ela vai com sem dó, sem piedade. E dane-se o resto. O que você vai pensar? Então está aí a argumentação dela. É uma argumentação muito válida, por mais que tenha ali um risco, um perigo atual, é um discurso que muitos querem colocar para baixo, mas é um discurso verdadeiro. Só que eu tenho que acrescentar uma coisa aqui. O que acontece? Beleza! Só que essa parte que eu falei agora, o homem quer a atração da mulher, ele busca isso, fala-se tanto de atração genuína e não sei o quê. Aí, logo no primeiro encontro, acontece essa situação positiva a você. Você foi lá, bancou jantar, levou para o motel, enfim, não importa. E aí conseguiu o que você queria já de cara. Isso não é bom? Teoricamente, sim. Então, por que não premiá-la com uma relação séria? Por que isso, de fato, seria uma questão? Primeiro, quando ela levanta a ideia de que a maior parte das que fazem isso, todas, na verdade, que fazem isso, costumam fazer com frequência que, na verdade, ela está te enganando ao dizer que isso é especial, que com você foi diferente, isso é realmente uma verdade que machuca, que dói no homem, no ego masculino, porque a ideia de que você é especial para ela é realmente importante. Mas, falando acerca dessa questão, realmente, você fazendo uma ligação entre o comportamento dela, o quanto ela se entrega para essa parte da vida, o quanto ela gosta de estar próxima ao nível de atração dela, e ela vai, ela se entrega, ela não tem problema com isso. Isso pode ser, em algum nível, uma coisa boa, como eu disse, e também um problema para um relacionamento sério. Então, faz sentido o que ela está falando, principalmente da perspectiva masculina, por mais que, do ponto de vista do que o homem quer, não faz sentido. Está certo? Por isso que eu estou falando, do ponto de vista do que o homem quer. O que o homem quer quando conhece uma moça, se encontra com ela? Ele quer o mais rápido possível ter acesso à relação íntima dela. Ok? Por isso que é uma dualidade, mas, ao mesmo tempo, faz sentido. Agora, eu preciso acrescentar que, na verdade, o principal problema num encontro, nessa ideia de primeiros encontros, nem é tanto a mulher que faz isso, mas sim aquela que simula esse comportamento que ela levantou aí agora, como um comportamento mais virtuoso, que é a ideia de segurar. Então, simulando isso, ou seja, uma mulher que faz com frequência, com outras pessoas, fez esse tipo de relação logo no primeiro encontro, não sei o quê, no carro, atrás da caçamba, aquela coisa toda, ela que faz isso, mas quando chega você, para você, você vai ter que esperar. Eu acho que esse é o detalhe que alguns homens não percebem, eles vão focar nessa ideia do ah, não, se ela é assim, ela é fácil demais, e esquecem desse outro detalhe, que ele pode muito bem estar sendo enganado de uma maneira muito pior, porque é uma mulher que, geralmente, já não tem atração por você e que te viu como um beta, como um provedor ali para apenas isso. Então, para esse cara aqui, eu tenho que segurar. Então, eu acho mais perigoso esse perfil do que o perfil citado aí por ela. Não que ela esteja errada, tá bom? Então, é isso que eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. E se quiser patrocinar aí o vídeo, fique à vontade, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!